Hoje faz um ano que te conheci Lembro muito bem o que me fez sentir Um grande amor que nasceu em mim Não foi só ilusão, o amor foi real O tempo foi passando, pra mim não é normal Vou te dizer, até me sinto mal Mas qual for a sua reação, não vou forçar a lá Não quero me fazer sofrer, sei Não vai ser fácil para mim Amar com eu te amo E viver sem ter você Depois daquele dia, jamais te esqueci A cada segundo, eu só pensava em ti Esta é a razão, por eu estar aqui Você está sem jeito, posso te entender Ouvindo estas palavras, não sabe o que dizer Mais uma chance, eu peço pra você Mas qual for a sua reação, não vou forçar a lá Não quero te fazer sofrer, sei Não vai ser fácil para mim Amar com eu te amo E viver sem ter você Qual for a sua reação, não vou forçar a lá Não quero te fazer sofrer, sei Não vai ser fácil para mim Amar com eu te amo E viver sem ter você Amar com eu te amo Amar com eu te amo ?